Olha, o motociclista ficou ferido depois de um acidente esta madrugada no Jardim Bandeirantes. O veículo Monza se guia pela rua Serra do Roncador no Jardim Bandeirantes e ao entrar na BR-369 não percebeu o motociclista que vinha pela rodovia. O Eduardo Pinheiro de Lima, de 20 anos que estava na moto, sofreu diversos ferimentos. O soldado Biagione, ele teve várias fraturas pelo corpo. Exatamente, ele, ao colidinha ali com o veículo, foi arremessado, caindo na pista de enrolamento, onde houve uma fratura fechada no braço. Mas provavelmente ali tenha sido em mais de um local, nesse mesmo braço. Um ferimento corte contuso no outro braço, sendo no braço, um corte no braço direito e na fratura no braço esquerdo. Mais um ferimento corte contuso, um lacerante no joelho também. A vítima estava bastante agitada, isso por conta da dor que ela estava sentindo. Exatamente, ele gritava ali bastante de dor nessa região onde teve a fratura, queixando bastante, pois o mesmo estava após colidinha ali, caiu provavelmente sobre o braço e a dor que ele referia mais ali, sobre a fratura. Fraturas nos dois braços e também na perna, em uma das pernas. Elementos graves nesse motociclista Eduardo Pinheiro de Lima, de 20 anos de idade. É só rezar para a recuperação desse jovem, né?